Música Governo se for de medidas para o cidadão de Sunurai Arbiru Governo do secretário do Estado Florestal que a comunidade atualiza Sunurai Arbiru e o tempo do Bailoron também impacta o macaco para o ambiente Também o governo do secretário do Estado Floresta se monta guarda floresta a protese na parte do ambiente no caso de cidadão de Sunurai Arbiru onde o processo de atuação de lei de Sunurai também considera esse crime No ano em sanção, se parte de lei, lei ambiental, lei floresta ela exige, ela autoriza a Sunurai se quer que a comunidade de Roma não venha com essa Sunurai e não venha com esse crime e a polícia guarda floresta, se rala a atuação se encamina, se entrega para a Polícia Nacional Timor-Leste para a investigação e para o tribunal também levando para a Emato Sunurai Sunurai não é a atitude nem mesmo a cladiaca não é a nessa provoca manas, provoca a temperatura nem mesmo a cladiaca e Sunurai não é o ano em lei la fordalam para a Emato Sunurai Arbiru Antes de ex-presidente da República Francisco Guterres Lolo lançou na programa Campanha Nacional Cuda Ayuan Hotema Cidadão Ida Ayuanida no dar parte Ida-Russi Compromisso Político Promove Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Leoborzes, Agostinho da Costa Ximen Amém 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 Amém